No programa de hoje um livro sobre o uso de tecnologias de comunicação e informação na sala de aula para ajudar educadores e alunos. A leitura de um trecho do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. E uma entrevista com o escritor Teixeira Coelho, feita pelo programa Entre Linhas, sobre o mais recente livro dele, O Homem que Vive, Uma Jornada Sentimental. Teixeira, o Homem que Vive começa com uma cena absolutamente inusitada, que é São Paulo debaixo de neve. Como é que surgiu a ideia de fazer um romance nessas circunstâncias? O fato de São Paulo estar sob a neve é uma maneira de você colocar São Paulo no mesmo plano, pelo menos do imaginário, que estão todas as outras cidades que o personagem percorre. Eu compartilho uma crença de algumas pessoas, entre elas, por exemplo, o Duchamp, que eu me lembro, que tinha uma desconfiança muito grande com as palavras, porque ele dizia que as palavras não permitem, impedem que você desça ao subconsciente, e menos ainda, ao inconsciente. Eu procurei fugir exatamente desse nível de uma consciência muito presa ao real, portanto, de um realismo muito evidente, e busquei misturar a trama desse livro, portanto, com desejos que o personagem pudesse ter, ou que eu também pudesse ter. Por outro lado, há alguma reverberação entre a situação climática de São Paulo e o nome do personagem, que é um anagrama de Blue, de azul... Ele chama-se Buel. Buel, ele chama-se Buel, e Blue é um anagrama perfeito do nome dele. E o Blue, dentro de uma concepção jargística, é uma coisa fria, justamente, é uma coisa mais contida. Da mesma maneira, há um jogo com o nome de Valéria, Valéria Valeria, uma Valéria vale outras, ou não vale, uma mulher vale outras, ou não vale, o que você procura nas mulheres, é sempre a mulher, ou é sempre uma mulher mítica do passado, ou uma mulher que você projeta, né? Se a gente junta dois elementos do romance, como, por exemplo, São Paulo debaixo da neve, e uma personagem que se chama Valéria, mas você nunca sabe se é a mesma, ou se são várias Valérias, você parece que está diante de um livro de realismo fantástico, né? Me preocupou sempre, ao longo da redação, Manuel, evitar que o leitor identificasse o livro como sendo algo do realismo mágico, ou realismo fantástico, que não é nem um estilo, um movimento que me agrade de maneira particular. De tal forma que os elementos que estão no livro, embora alguns deles pareçam improváveis, como é o caso da neve em São Paulo, eles não são impossíveis, de maneira nenhuma. Neve em São Paulo já chegou em São Paulo no passado, com o clima do jeito que está no mundo inteiro, é uma possibilidade que possa, algum dia, por alguma razão, voltar a nevar. É uma situação excepcional. A maior parte dos outros detalhes do livro são muitos deles, vinculados estritamente à realidade. A história natural da ditadura poderia ser dito um livro pesado, digamos assim. É um livro dos desastres. Contrariamente, O Homem que Vive é um livro que coloca o tempo inteirinho, acho que desde a primeira página, a questão da felicidade. Esse, para mim, foi uma outra, digamos, um outro desafio, ou uma outra obsessão que eu tenho, e que me foi instilada pelo Borges, quando o Borges, na análise dele do romance contemporâneo, diz que o que distingue exatamente o romance contemporâneo do outro romance, do romance do passado, é que o homem contemporâneo não pode mais ter sucesso, não pode mais se afirmar, não pode mais vencer. Ele é um personagem derrotado de início, de tal forma que todo romance contemporâneo é a história da derrota. E, embora eu tenha poucos argumentos para dizer que ele não está com a razão, eu quero acreditar que seja diferente. Então, eu vejo um pouco esse livro também como uma alegoria, ou como estruturado, digamos assim, no conflito entre destino e escolha. E por que isso? Porque eu acredito numa outra proposta que não me sai da cabeça, que é a proposta do Godard, segundo a qual a grande história da contemporaneidade é a história do homem e da mulher. É uma proposição forte você dizer isso, não é quando você olha para trás e fala, caramba, mas a Revolução Francesa, movimentos comunistas no século XIX, a Revolução Soviética, etc. E este cara vem me dizer que o grande tema desses últimos cento e poucos anos que nós fizemos é o tema do homem e da mulher. A modernidade permite que um homem se reconheça como tal, se distinga do coletivo, do anônimo, e se afirme como um ser que vai buscar um outro ser. Você pode perfeitamente fazer hoje em dia um filme que seja totalmente mergulhado na felicidade. Me lembro, por exemplo, dos guarda-chuvas de Xebulo. É um filme sobre a felicidade. É um filme digno sobre a felicidade, sobre a paixão. Por que a literatura teria que ficar sob o destino de falar apenas de coisas pesadas, chatas, e do fracasso, e do insucesso? Para a cultura religiosa, católica, a felicidade é um pecado. Você tem que evitá-la. Para o marxismo e para o comunismo, a felicidade é um roubo. Você não tem direito a ela. Se você é feliz, você tem que esconder. Essa ocultação da felicidade que a cultura ocidental manipula o tempo inteirinho ao longo desses 150 últimos anos é massa, crente. E, no entanto, a gente observa hoje uma ideia talvez ingênua ou edulcorada de cultura, como se a cultura também fosse a panaceia para todos os males. Você disseca isso em A Cultura e Seu Contrário, mostrando que a cultura também não pode ser vista como os gestores culturais veem como algo que é apenas benéfico, que a cultura tem sementes também de perversidade e do mal. O que te levou a escrever esse livro, A Cultura e Seu Contrário? A partir do momento em que a ideia de política cultural tomou corpo no mundo inteiro e no Brasil também, houve necessidade de encontrar argumentos para justificar a inversão em cultura. E o primeiro argumento que se encontrou é este, que a cultura é, obviamente, um bem em si mesmo e em todas as circunstâncias. Eu fui extremamente despertado por esse fenômeno, exatamente isso eu relato no livro, com a declaração do Stokhausen a respeito do ataque terrorista às torres, quando ele disse que aquele atentado era a maior obra de arte da história. E ele foi muito mal interpretado? Ele foi muito mal interpretado, perdeu a carreira por causa disso, mas com isso ele lembrou para nós, e nós estávamos muito esquecidos desta questão, que a arte e, portanto, a cultura não é a única e exclusivamente positividade, é a negatividade. A cultura em si carrega um potencial enorme de agressividade, de conflito, e nós estamos nos últimos cento e poucos anos tentando eliminar o conflito. Um pequeno livro com grandes pretensões, trazer ideias e soluções para que professores, gestores e profissionais de educação possam refletir sobre a concepção de currículo, de tecnologias e da integração dos dois em uma prática na sala de aula. Os autores explicam como as tecnologias de comunicação e informação podem ajudar professores e alunos em seus trabalhos, melhorando os resultados. Tecnologia e currículo, trajetórias convergentes ou divergentes. Esse livro faz parte da coleção Questões Fundamentais da Educação, da editora Paulos, e foi escrito por Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e José Armando Valente, que são pesquisadores do tema Tecnologia Aplicada à Educação. Romance Graciliano Ramos Vidas Secas A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a vitória benzeia-se tremendo. Manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a catinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam negros, torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, culminou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como negro fugido. Saíram de madrugada. Sinha Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral, vazios, de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia, os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sinha Vitória lembrou-se da cachorra baleia. Chorou, mas estava invisível. E ninguém percebeu o choro. Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da madrugada, andaram bastante, em silêncio, quatro sombras no caminho estreito coberto de seixos miúdos. Os meninos à frente, conduzindo trouxas de roupa, Sinha Vitória sob o baú de folha pintada e a cabaça de água, Fabiano atrás, de facão de rastro e faca de ponta, a cuia pendurada por uma correia amarrada ao cinturão, o aió a tiracolo, a espingarda de pederneira num ombro, o saco de matalotagem no outro. Caminharam bem três léguas antes que a barra do nascente aparecesse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL H AN E A CIDADE NO BRASIL